E aí gente, tudo bem? Aqui o André. E aqui é o Kuro. E bem-vindos a mais um vídeo de Castle Story Co-op 0.9. 0.9. E galera, a gente tá aqui e a gente vai fazer o nosso, bater o nosso recorde, não é mesmo? Vamos, vamos passar das 15 waves. Vamos. Então ó, a gente parou no último episódio, né, de noite. Tá quase vindo uma wave aí, então já vamos se preparar. O bom que agora diz, né? Agora, tipo, você sobreviveu 3 waves. Aham. E tá vindo já próximo. Vamos deixar a galera costurando um pouquinho, daí a gente pega... Olha, eles estão com a ponchizinha já. Sim. Deixar um guerreiro ali já. Sim, sim. E muita gente falando pra gente botar vários desses sentinelas, pra ajudar bem, né, porque não ajudam muito, muito. Mas vai dar boa, vai dar boa. Nossa, eu gostei que eles cobrem em um terreno, tipo, gigantesco, cara. Aham. Tá, galera... Chega a ser louco. Vou mandar todo mundo pegar armas, call to arms. Call to arms todo mundo. O foda é que todo mundo cancela as paradas deles, tá ligado? E joga tudo fora. E daí é meio chatinho, mas tudo bem. Então beleza, temos... Vamos fazer a separação então? Sim. É dois meu, dois seu. Cuida... Choking. Eu vou cuidar do que tem a torre. Beleza. Vou cuidar do que tá aqui. Vai Choking, sobe na torre, Trig, fica aqui. A galera tá trabalhando ainda, mano. Ah, isso que é bom, né, cara? Eles olham lá. É, deixa eles lá. Eles olham assim, não posso lutar, vou trabalhar. É, mano, pelo menos não para a nossa produção. Tá, eu tô com a galerinha aqui. Quando a gente avistar, a gente já mobiliza as tropas. Tá chegando por cima, né? Três pequenos... É, tá vindo daqui. E cinco grandes. Tô indo aí. Vem Choking. Ai, 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 Clepto. Clepto levando muita pedra, parando a pedra com a mente. Parando a pedra com a mente. Tá, nossos guerreiros estão voltando ali. Eu vou mandar o Choking daqui, senão ele perde muito tempo, cara. Pra subir ali. Belezura. Tá, fica de olho na vida dos seus bichinhos aí, pra não deixar eles morrerem. Mas os guerreiros estão aguentando bem. Sim. Mas eu vou ter que mandar o Ori voltar. Sai, Ori. Vou deixar o Ori no modo defesa. Ah, uma coisa que brigaram pra gente fazer, cara, é fazer os negócios de heal. Ah, embaixo. Eita, caramba. O Kruta. Cadê o Arque... Cadê o Arque... Cadê o Arque... Cadê o Arque... Cadê o bicho? Eu não consigo ver ele pra mandar o Arqueiro atacar, ataca ali. Não, 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 seus... Seus idiota. Cê tem, cê tem, cê tem, cê tem, cê tem. Não! Faltem. Faltem, pelo amor de Deus. Vai, Choking. Boa. Pronto, meu Deus, que susto. Eu achei que a gente ia perder um bonequinho por um idiotice deles. Ele ficou tipo... Mas como que ele caiu ali, cara? Ele ficou tipo... Ô, que pedra é essa? Tá se mexendo. Não, mano. Mas eu não entendi como é que ele caiu ali, cara. Sobrou um pequenininho que tá vindo pro outro lado, cara. Eu mando os... Arqueiro lá, mando os guerreiros lá. Eu tenho a sentinela já. Manda os Arqueiros pra lá. Ah, a sentinela até que dá um daninho. Ah, deu boa, deu boa. Não vai dar merda, não. Ele vai direto no Arqueiro, né, mano? É, ele sabe, mano. Pronto. Ufa. Foi uma batalha primária, assim, já foi acirrado, mas beleza. Eu vou mandar os guerreiros entregar eles para lá. Os guerreiros mandam os Arqueiros lá. Cara, acho que essa pontezinha aqui tem que colocar alguma coisa. Que eles tão caindo, tá ligado? Tipo, colocar uma bordinha. Tem que ter uma escada ali, cara. Ah, pra eles caírem, tipo... É, pra eles não caírem dentro da nossa quarry. Os bichos? É, tipo uma bordinha aqui do lado de fora, assim, ó. É, então, eu fiz essa escada aí, essa ponte, só pra, tipo... É que a quarry, ela tá... É que, assim, quando ela tiver mais fundo, eles não vão pular. Ah, tá. Porque se eles morrem. E aí, vai ser só pra... Que, tipo, na verdade, ele caiu, tá ligado? Ele fazia assim. Sim. Tipo, só pra não... É, mas aqui no momento eles podem, mesmo. Eu fiz o Neko. O Neko? O Neko foi criado. O Neko? Ele sentou, o Neko sentou, que bonitinho! Você percebeu que a nossa ponte tá torta? Tá torta? Sim. Como assim torta? Pra mim, tipo, as madeiras estão desalinhadas com a ponte. Sério? Pra mim não, tá certinho. Pra mim tá super desalinhado, tá tipo... Sério? Dá vontade de bater a cabeça, assim, na parede. Que dó, mano. É, eu não sei por que o multiplayer tem uns desalinhamentos mesmo com as coisas, né, cara? Uns bugs, assim, né? Mas tudo bem. É. Tá, a galera tá meio sem o que fazer. Por que que vocês tão sem o que fazer? É, eles... Era pra eles tá construindo em minha torre ali, ter terminado essa torre. Falta madeira, pelo jeito. Ah, tá. A galera pegar uma madeira. Ah, tá faltando mesmo. Pegar essas árvores aqui do lado, pra depois a gente transformar em stack file. Quer falar assim, você não quer fazer, tipo, já algum tipo de muralha desse lado aqui, que tem a sentinela? Vamos fazer. Deixa eu fazer, então. Vou fazer. Você faz? Faço. Belezura. Nossa, todo mundo indo pegar madeira. Todo mundo. Pô, alguém precisa limpar isso aqui, hein. Por favor, galera, limpem. Vocês dois... Vocês três, cara, limpem. Porque tá cheio de cristal no chão. Eu quero... Não quero que... Deixa eu jogar isso daí. Problema é esses níveis. Vamos lá. Quero ver vocês limpando. Por favor, galera, limpem aí, mano. Por que quando... Quanto mais... Aí. Agora vai, hein. Agora vai limpar, certo? Tá com a madeira pra fora. Tá nervoso. Estou andando pro chão. Estou andando pro chão. No storage. Ah! Não tem stack file, mano. Ah, então vai ter que... Por isso que eles não estão conseguindo fazer as coisas direito. Sim. Tá. É... Aqui. Botar mais ou menos os top files pra cá. Vai ter que ser o jeito. E... Aqui, por enquanto. Depois eu corto aquelas madeiras. Tchurutiu. Vocês... Três aqui vão fazer aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos agilizar isso aí antes que sumam nossas pedrinhas preciosas. Que estão no chão, elas vão sumir. Klepto, você tá sentado. Vamos lá, Klepto. Opa, não. Deixa eu ir lá pra ele. Aí. Clean up now. Aí, aí. Eu já mandei eles pegarem aqui. Você vai vir aqui e dar um... Vem cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, não. Você então. Cruta, cruta. Cruta, não pega nada não. Cruta. Tá foda, mano. Não, ele pegou alguma coisa. Não, clean up now, cara. Você se batendo com os Brickton é muito engraçado. Pronto. É que eles estavam... Aquelas pedras que estavam no chão, elas iam sumir. Então, eu fiz eles pegarem elas pra poder usar depois. Beleza. A galera já tá começando a fazer as construções aí. Mano, esse desnível aqui me ferrou, cara. Essas árvores aqui. Oi? O desnível aqui me ferrou. Eu queria fazer duas portas. Ahn... É só fazer pra dentro. Bem, as construções estão rolando aqui, mano. Maneiro, maneiro. Uhum. Fazer aqui uns bloquinhos padrinhos. Vamos fazer aqui. Tem muita task à toa, cara. A gente tá com muitas tasks de construção. Tamo. Essa task aqui é pra aqui, ó. Essa task não tá fazendo nada. Então, eu vou apagar as que não tão agregando, tá ligado? Uhum. Ó, essa aqui é... Putz, apaguei errado. Vi... Não, não, mas tudo bem. Eu sei que tinha dois blocos. Você apagou a minha task. Curo, por que você fez ela do outro lado do mapa? Eu não fiz do outro lado do mapa. Eu fiz aqui? Eu apaguei uma aqui, tipo, no meu muro, mano. Ah, meu Deus do céu. Dá nada, eu faço de volta. Apaguei uma coisa com desculpa. Dá nada, relaxa. Tá bom. Da próxima vez eu dou mais uma olhada melhor. É que eu acho que como tá desalinhado nossos jogos, ele tá fazendo as tasks também erradas, tá ligado? É. Tá. É... Você fez aonde essa task? Ah, agora ela tá no lugar certo. Tô vendo agora qual que é. Beleza. Mas por que que não vai? Tô colocando ali... Aí, foi. Mano, eu tô com... Aí, agora essa aqui eu vou apagar. Não apagou a toa, não, né? Não. Lembra quando a gente tinha, tipo, uma de cinco... Todas eram a mesma, assim? Lembra que davam os problemas? Sim. Tava com medo que fosse assim. Que fosse isso que tava acontecendo. Aí, beleza. A galerinha já construiu mais os stockpiles. Eu vou mandar agora... Eu vou fazer uma task agora deles... A clean task já não precisa mais, né? Pode tirar. Tem uma galera parada sem fazer nada. Vamos lá. Por que que eu não consigo? Apagar a task? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui... Ele tá selecionando alguma coisa atrás da task. Ué? Aí, foi. Era um gru... Ah, eu fiz a task bem em cima onde era o grupinho de pessoas que não tô fazendo nada. Tá bom. Bem em cima do grupo de pessoas que não tô fazendo nada. Boa, André. Joking. É... Faz coisas de guerreiros. Na real, foi até bom você ter destruído. Porque daí eu consegui fazer a porta certa agora. Ah, então beleza. E a galera tá quebrando muita árvore. Quem tá aqui? O Clepto destruindo as árvores. Tchis. 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 E daí tem a Query. Beleza. Isso aqui a gente conhece. Uhum. Aqui já não... A gente já catou as paradas que tem aqui. Eu vou só mandar eles pegarem esse metalzinho que sobrou. Aqui já acabou tudo também. Vamos apagar essa task. Tô fazendo umas... Muro aqui. Beleza. E agora eu vou fazer a minha tese de construção que eu tinha errado. Ah, já? Beleza. Já vai vir mais uma? Nossa, vinte e poucos segundos já. Rapidinho, né, mano? Sim. Nem percebeu o tempo passado. Só quis fazer na muralha ali. É que a gente ficou ali nas paradas. Não, mas já... A gente ainda... Acho que ainda aguenta as paradas. Uhum. Beleza. É tão bonitinho ele andando com essas barras de ferro, véi. Uhum. Não, e ele construindo, cara. Ele pega o martelinho, fica batendinho ali. Não é, mano? Muito fofo, cara. Tá, eu vou mandar tudo... Dessa vez vamos não deixar a galera construindo pra eles não ficarem se jogando no meio. Uhum. Dá um Call to Arms e eu vou também deixar, tipo, Recall Workers depois. Ok. É... Eu tô com o Mishiki. Eu tô com o... Cadê o outro arqueiro? Ah, tá aqui. E o Neko. É o Neko. É gato em japonês. Sim. Ô, Muid, volta lá, mano. Você tá preso? É aí, Muid? Mano, o Muid se entopiu no buraco aqui, mano. O Muid tá na query, vem ver. Eu já tô vendo. Ele tá preso, mano. Poxa, Muid, sério. Muid, que decepção. É aqui, viu? Já sei, eu tenho que mandar ele quebrar isso aqui, ó. Digvoxer. Pra ele poder fugir se o bicho cair ali, mano. Se muir, de ver. Vou deixar os guerreiros... No modo defesa? É. O que eu tô fazendo? Tô fazendo uma task de clean up. Stop! Ah! Eu coloco... Ô, meu Deus. Tá tudo bugado. Tá tudo louco, mano. Eu não consigo colocá-los em defesa porque eles estão em ataque agora. Tipo, eles estão atacando os bichos. Não, pronto. Deixei, deixei. Ui! Ah! Pra mim ele tava com vida. Ele sumiu, mano. Cara, tá tudo bugado, cara. Pra mim ele tava com a vida dele de boa, véi. Ele subiu. O arqueiro também tá tipo... Ai, agora ele tá conseguindo. Cara, what the fuck? Né, mano? Nossa, eles quebrando a madeira ali? Nossa, verdade, mano. Eles estão tentando subir. Só que eu não consigo fazer nada. Não, tudo bem. A gente mata esses da ponte antes. É, tipo, madeira a gente recupera, tá ligado? Agora é guerreirinho já. Ele vai quebrar essa pedra aqui. Ai, ai, ai. Vai, Bal. Tu faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, por que que a nossa sentinela não tá batendo? É verdade. Ela não tá linkada. Ah, tá sem energia, né? Pô, André, você não é o cara de eletricidade? Não. Ah, então tá bom. Deixa eu colocar aqui. Tá, é... Mystic, volta. Senão você vai morrer, mano. É, eles vieram pelo outro lado ali. A vida do Mystic. Eles vieram pelo outro lado ali, André? Isso que eu faço? Que é pequenininho, dá pra matar. Para de tirar o Mystic. Olha a vida dele, cara. Pra mim tá cheia. Mano, pra mim ele tá tipo com um pingo minúsculo de vida, cara. Totalmente minúsculo. Ah, não, não. Tem um círculo amarelo e daí tem outro que tá aumentando, tá. Não, o Vanero é a vida. O outro é a defesa. Foi intenso isso, mano. Eu fiz uma tese de cleanup sem querer aqui também. Cara, que bug, mano. Ah, mano. A gente perdeu um guerreiro por bugs, cara. Que tristeza. Não, mas a gente não vai deixar isso nos abalar. Vou fazer um pylon aqui. Eu já fiz ali. Ah, tava pra fazer o... Você fez já? Sim. Tá, beleza. Vamos mandar a galera agora voltar. Você quer fazer um de rio perto das... Tipo, um de recuperar a vida perto das paradinhas? Oi? Quer fazer um de recuperar a vida? Tipo, aqui assim? É bom fazer, cara. Geralmente no lugar que eles ficam. Coloca ali. Tipo, aqui assim, ó. Aí, pronto. Já tirei a galera, já botou as coisas. E agora vamos produzindo mais que... Mais coisa, mano. Tipo, de batalha. Sim, sim. Vai precisar. Muito mesmo. Ó lá. Trabalha. Trampa, menino. Trampa. Ó, tá correndo pra trampar. Tirar esses aqui. A gente tem que... Cara, agora o negócio tá começando a ficar foda. A gente tem que... Tá, já, já. O jogo já olhou assim. Não, vocês não vão ficar devolvidos. A gente esqueceu. Porque a gente sempre comete esse... A gente fica muito relaxado, né? No começo. Só que a gente tem que... Sim. O começo é a hora que a gente tem pra construir, tipo... Né? As coisas essenciais, tá ligado? E a gente não constrói. É. Olha lá, eles fizeram o pylon. Boa. A gente vai conseguir, curo. Cara, sentinela precisa de quê pra funcionar? Tipo, funcionar não. Pra ter efeito, assim. Tipo, ser feita. É... Acho que metal... Tem um pouco de... Precisa de um pouquinho de... De pedra... Pedra amarela, eu acho. Eu vou fazer mais. Faz, faz. Nossa! Quantos, hein? Eu sou nervoso, tá louco. Eu vou ter que fazer mais... Mais uma camada de pedras aqui, ó. Importantes. Porque daí eles vão... O carqueiro às vezes fica ali... Fica preso, eles não conseguem andar por cima disso daí. Por isso que eu tinha feito essas madeiras por fora, sabe? Ah, entendi. Não deu muito certo por enquanto, então... E tamo com muita pedra. E eles quebraram ali depois, manda só arrumar. Que essa madeira foi boa, tipo... Eles tiveram que bater na madeira antes, tá ligado? Sim. E ela é bem rapidinha de colocar. Ah, o bom é que, assim... Metade da nossa... Armadura, não. Da nossa... Muralha, do outro lado, já tá boa. Ah, legal. E tá ficando... Ah, e tá ficando de dia. Ah lá. O sol está nascendo no horizonte. Já tem um healing pronto ali. Olha que bonitinho. Legal, maneiro. Eu coloquei ali porque eu achei que ele tinha um campo maior. Às vezes é bom porque, tipo... Os bichos, eles dão uma focada também nessa... Sim, dá uma focada nos pylons, né? Aí dá tempo pra ninguém morrer. Por que que não estão fazendo mais as coisas de... Ah, não. Mas já fizeram. Já fizeram, André. Faz mais uma arqueira agora. São produtivo, tá ligado? Nossa, tá cheio o estander, véi. A gente já vai precisar fazer mais... Pô, sai da frente do meu print. Fui tirar print e o moleque entrou na frente. Ó, eu tô construindo bem já o teu murinho. Sim, já tá. Eu tô pensando em colocar madeirinha por fora, que a gente colocou ali. Mas eu vou colocar depois. Ah, eu vou quebrar nesse aqui já. Essa... A ponte. Cara, eu só não entendi por que que eles não term... Eles alcançam ali, não alcançam. Supostamente era pra alcançar. Mas se não alcança, tá bom. Dá pra subir. Dá pra colocar arqueiro. Tá bom. Aí sim. Eu mandei eles quebrarem já a ponte. Porque ela tá fazendo os bichos vazar, né, mano? Uhum. A gente podia ter, tipo, ganhado mais tempo se tivesse... Sim. Os arqueiros ali só atirando. Até eles quebrarem a parada. Pô, a gente já matou vários com os arqueiros. Sim. Então, beleza. Só quero ver se a galera vai destruir. Você, você. Muid. Ó, já temos três sentinelas desse lado aqui, mano. Quer saber? Eu vou fazer uma tese só pra quebrar isso aqui, mano. Olha lá as sentinelas, mano. Olha lá quantas sentinelas, velho. É muita sentinela, André? Desculpa. Deixa eu ver. Ô, louco. Ah, é pra aí que foi tudo meus metálogos. Ah. Mas vai valer a pena, mano. Nem foi. Ô, louco. O mídia quebrou a ponte mesmo. Caiu tudo ali. Nossa, ele saiu muito bravo, velho. Nossa. É isso aí. É isso mesmo. Ô, peraí. Dá pra reaproveitar essas tábuas? Tem. Eles catam, tipo. Ô, que loucura. Que massa. Ela é um recurso ali, tá ligado? Que massa. Isso aí é bom. Só não pode deixar muito tempo, senão eles... Sei lá, né? Acaba, tá ligado? Vira um pedaço do mundo. Vira uma tábua natural da vida. Uma tábua natural. Cara, as coisas... De dia fica tudo mais bonito, né, mano? É, dá pra enxergar. Cara, a próxima vez vai ser louca. Vai. Já fizeram... Vamos lá. Estão fazendo rápido as paradas, hein? Vai ter quatro... Vai ser agora três pra cada lado. Não, não, não. Tô louco. Vai ser... Vai ter três guerreiros e quatro arqueiros. Ok. Um arqueiro... Dois pra cada lado e um guerreiro fica, tipo, no meio, assim. Não, já fica em algum lugar, se for. Até eles correrem lá, dá tipo... É, tipo, aqui tem a torre. Aqui eles já não vão passar mais, tá ligado? E por que que eles tão dando essa volta? Eita, nós pra onde eles tão indo, cara? É que você quebrou a ponte, André. Ah, meu Deus do céu. Pra eles arrumarem ali. Eu vou mandar eles cancelarem esse negócio aqui, mano. Pra eles arrumarem ali. Eles precisavam da ponte. É, mas... Mano, era um negócio meio... Não era mais fácil ter deixado a ponte e colocado uma porta? Ah, até... Eu tirei já. O Moïd tava bravo, tá, curo? Ele queria quebrar alguma coisa. Tá bom. Daí ele foi e quebrou. Mas, ó. Agora a gente... Eu vou fazendo por dentro aqui. Vou botar mais uns muros aqui também. Vai dar certinho. Já estamos mais protegidos, certo? Estamos. E agora vai começar mais uma wave. Ai, meu Deus do céu. Mas essa wave vai ficar para o próximo vídeo, galera. Vai ficar. Porque eu vou salvar o jogo. E a gente vai jogar depois. Jogar depois. Próximo vídeo. Essa grande batalha. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Eu também espero. A gente já se preparou melhor aqui. Já estamos mais armados, mais preparados. E estamos agora já com o muro que o puro fez. Já com o mar. E na próxima wave, eu sei que vai ser mais fácil e melhor. Isso aí. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Falou. 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 Falou.